Ele é um dos nossos grandes atores, mesmo. Já fez dezenas de filmes, peças de teatro, novelas. E ele vem acompanhado de um diretor de teatro americano, que estão fazendo a peça, o Diário de Anne Frank, que estreou agora, dia 11 de junho. Eu vou conversar, vou pedir para os dois virem, o Milton Gonçalves e o Robert Castle. Aplausos Depois, a gente inverte no segundo bloco. Depois, você vem aqui e ele vai lá. Não tem problema. Não tem problema. Eu vejo você em fotos, é isso possível? Você é um ator, também? Eu sou um ator, também. Quando eu vi você lá, eu disse, eu o conheço. Eu já conheço, quando eu vi eu disse, eu já conheço ele. Ele fez seriados americanos, filmes, e é diretor e participou do Actor's Studio. Como é que vocês se conheceram? Apresentado pelo Bruce, como leva-se aqui. Olha. O Bruce me convidou para participar da montagem da peça e ele me disse, olha, temos lá um diretor americano e você vai conhecê-lo daqui a três dias. Eu demorei três dias para aceitar o convite do Bruce. Por que? Demorou tanto tempo. Eu fiquei muito angustiado, porque ele me fez um convite para fazer o papel do Otto Frank, que é uma peça que fala sobre um grupo de judeus que ficou fechado durante dois anos e pouco, fugindo dos nazistas, mas numa casa fechadinha. Baseado nos diários. Baseado no diário da filha, que escreveu, ficou e foi resgatado depois. E é quando o Bruce disse, você vai fazer para mim o Otto Frank. Eu disse, como eu vou fazer o Otto Frank? Olha bem para mim. É uma peça que mostra pungentemente o problema do racismo. Exatamente. O problema de raças perseguidas. Ela está, na minha cabeça, muito conectada com a questão da escravidão. Algumas pessoas têm a mania de dizer que a escravidão no Brasil foi amena. Não foi amena. Foi de uma violência muito grande. Já é um contrassenso. Exatamente. É escravidão amena. Com estupros, com violência física, com torturas que deixaram marcas muito profundas. Mas, em fazendo esta peça, eu acho que eu cumpro com aquilo que eu, João, na minha vida, tenho lutado. Que é a inserção sem humilhação. Inserção. Eu sempre digo que eu sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. Sou. E acho que sei mais ou menos de onde os meus ascendentes vieram. Isso é uma raridade no Brasil, né? Você saber de onde, porque nos Estados Unidos está tudo documentado. Tudo documentado. E eu fui algumas vezes à África e numa das vezes que eu fui à Nigéria, Lagos, que era a capital hoje e não é mais, andando na rua, eu estava comentando isso agora há pouco. Andando na rua, eu de repente parei e falei, esse é meu irmão. Aí andei mais um bocadinho, essa é minha irmã. Andei, esse é meu pai. Essa é minha mãe. Se você quiser ver um pouco o meu pai, ele está nesse monumento que tem aqui, em frente ali ao ginásio Ibirapuera. Do Brecherê? Olhe bem que tem assim, os bandeirantes, tem os índios e tem os negros. O meu pai foi o modelo dos negros. Sabia disso ou não? Eu não sabia. A gente tem foto do... Que aliás, aqui o brasileiro é fogo, já apelidou o monumento do empurra. Deixa que eu empurro. É. Aquele que está lá atrás é meu pai, o que empurra. Que aliás, é um trabalho maravilhoso do Brecherê. Está lá atrás, atrás do barco. Aê! Está lá a criança toda, é mais branquinha um bocadinho, olha lá, está vendo? Só ali. E era um homem lindo, né? Jô. É. Ele fazia o quê? O seu pai fazia o quê? Meu pai era trabalhador, minha mãe e meu pai, quando vieram do interior, eles eram catadores de café, Minas Gerais, Monte Santo, ali pertinho de Mococa. Do lado de cá é Mococa, do lado de lá é Monte Santo. E vieram para aqui, para a grande aventura, olha lá, olha lá. Vê se não... Parece um pouquinho? Não. Não, não parece não, né? Parece mais meu irmão. Não, parece, mas é claro que é estilizado, né? Claro que é estilizado, claro. Jô, eu queria dizer outra coisa, se você me permitir. Permito tudo, né? É da minha extrema alegria e emoção de voltar aqui ao seu programa. Essa é a primeira alegria, de falar com você, ver você. A segunda alegria de estar, é a motivação de estar aqui, porque estou participando de um grande projeto, que é a peça, que é a montagem desta peça, o diário de Anne Frank. O terceiro é de conhecer uma pessoa tão sábia, uma pessoa tão maravilhosa, que entende tudo de teatro. Quarto ou antes, não importa, de ser uma pessoa que gozo da confiança do Bruce Gomblebs, que a quem eu conheço... O Bruce está aí, não, né? Está ali. Cadê, cadê Bruce? Está ali. Tudo bom? Tudo bem? E mais, e ser pai na peça de um jovem talento maravilhoso, que vai explodir, nós todos vamos ouvir falar dela e muito, que é a Yasmin. Ela está aqui também? Ela está lá ao lado do Bruce, que eles são irmãos. Olha! Eles são irmãos. Tudo bem? Tudo bem? É um talento maravilhoso. A gente vai ter tempo de mostrar isso tudo aqui, o convite e de mostrar... Olha o tamanho desse elenco, gente. Que bom isso. Maravilha. Temos fotos também da peça, que a gente vai mostrar depois. E, bom, você falou que levou três dias para aceitar o... Olha que genial aqui com a estrela de Davi. E você, além de ser um ator, eu acho que você é um ator maravilhoso, você sabe disso, não é? Muito obrigado. Porque não é a primeira vez que eu digo isso. Já te vi várias vezes em cena. Vi você fazendo, aliás, aquela peça do Milor, baseado na história... Os Filhos, Os Ófãos de Jame. Os Ófãos de Jame. Os Ófãos de Jame. Você estava espetacular. Muito obrigado. Agora, eu não entendo por que é que você relutou tanto que você já fez o Mandrágora. Fiz, fiz. O Ligúrio, o Maquiavel. Fazer o Ligúrio do Maquiavel. E tem um italiano, velhinho, um ator, que ficava indignado. Pode ter, como é que é possível isso? Na idade de média, ele não... Não tinha. Ele não alcançava o negócio de que o ator é o ator, o personagem pode ser tudo. Foi bacana. E cada vez mais, no cinema americano, acontece isso. Claro. Ele me disse, ele me disse que um dos atores que ele gostaria de trazer, não de trazer, mas de trabalhar e fazer o Diário do Diário do Frank, Morgan Freeman. Sim. Eu estou dizendo a ele que... O que eu quero. Você disse, e eu não tenho isso em dinheiro, que eu sou o brasileiro Morgan Freeman. Não, não, não. Morgan Freeman é o American... Ah. Nelson Gonçalves. Ah, o Dílian, que bonito. Chegando. Acho também um ator extraordinário. Extraordinário. E eu acho o seguinte, como você vê que é preciso essa imposição. Eu acho hoje em dia que dos cinco maiores atores americanos, no cinema que a gente vê, no teatro, Denzel Washington, maravilhoso, está na Broadway, não sei se ainda está, eu estive lá agora, ele estava lá. Eu acho que dos cinco maiores, pelo menos quatro são negros. Você põe aí, Morgan Freeman, você põe... Denzel, Denzel Washington, agora é... Sidney Poitier. Sidney Poitier, que é o grande ídolo. É o desbravador. E o... Hein? Não, tem o... Bom, sim, mas tipo do grande, grande, tem o Ed... Cicely Tyson. Yes. Ed Murphy, que é comediante, mas é um... Cicely Tyson. Cicely Tyson. Cicely Tyson. Courtney B. Vance. Courtney B. Vance. Que eu acho um ator maravilhoso. Claro. Mas foi uma batalha, né? Aham. Claro. E porque no Brasil, por exemplo, durante anos, o negro ou a negra eram chamados só para fazer papéis... Característicos. É. Característicos. Você já fez papel pintado de branco. Já. Como é que é? Conta essa história. Conto rapidamente. Lá atrás, quando eu comecei a fazer teatro com o Egídio Oécio, lembra do Egídio Oécio? O Egídio Oécio é um ator que já está no segundo andar. Ator e diretor. E diretor. Morreu mesmo, né? Morreu mesmo. O segundo andar vai ficar todo mundo procurando. O Egídio, a gente, logo quando eu comecei essa coisa de teatro amador, um dia, eu fui lá, me liguei ao grupo de teatro do Egídio Oécio. Aí a gente estava ensaiando no Teatro Novos Comediantes, ali na Bela Vista, uma peça infantil, que era o príncipe e o lenhador. E eu fazia as coisas outras, era o contra-regra, ajudava aqui, botava som e tal. Todas as vezes que o Benjamin faltava no ensaio com a... Qual era o Benjamin? O Benjamin, ele fazia o rei, o pai da menina que era sequestrada pelo feiticeiro, que era sequestrada... Mas qual era o que ator era? Benjamin? Ah, Benjamin. Benjamin, Benjamin, não vou me lembrar, deseja muito de mim, né, João? O Benjamin. E todas as vezes eu me sentava lá e lia o papel do rei, que era o Benjamin. Aí um belo dia o Egídio se vira para mim e diz assim, você vai fazer o rei. Eu disse, Egídio, presta atenção, olha bem a menina. A menina era assim, um metro e sessenta, mais ou menos, sessenta e cinco, louríssima. Os dois olhos já pareciam dois lagos azuis, clara, bonita, cabelo e tal. E eu disse, como é que eu posso ser o pai dela? Ele me disse, eu tenho aí um grego que é um maquiador fantástico. Meu Deus do céu. E aí foi concorrendo, eu fui ensaiando, memorizei a peça, decorei a peça, fiz tudo o que tinha que fazer. E um belo dia apareceu um tcharatsaris, um grego. Eu disse, meu Deus do céu, é agora. É hoje. É hoje. Aí no dia da estreia da peça, dias antes ele fez um testezinho, e no dia da estreia, ele... Eu cheguei cinco horas antes, claro. E ele pegou aquela... Sabe aquela pasta para cabelo que a gente passa para clarear o cabelo? E ele aqui, pasta aqui, pasta aqui, pasta aqui, pasta aqui, pasta. O meu figurino era um jabô, que é aquela coisa aqui, né? Só daqui, luvas brancas, meia até aqui com aquela calça franjada aqui, sapato branco, uma peruca branca, e aqui aquela pasta... Nuguete. Nuguete branco. É, Nuguete branco. Obviamente os traços, os traços negróis não desapareceram. E estava eu, encenando, né? Vamos embora, vamos, vida que segue. Tem as pancadas de mulher, para não falar aquele outro nome, né? Luzes, acende, eu estou sentado, assim, e conversa, minha filha, ela papai... Não falou papai. E vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá, vai daqui. Dali a pouco, entra o feiticeiro, roubar-te-ei, sua filha. Minha filha, e aí fumaça, efeitos e tal, ele pega a menina e vai saindo, ela grita, papai! Eu digo, minha filha! E olhei para a plateia. Na primeira fila estava Guarnieri, Vianinha, Vera Guetta. Agora, na segunda fila estava cheia de criança, um pai, com umas três ou quatro crianças, na hora que ela gritou, papai! E aí, eles olharam na minha direção, e não mais tiraram os olhos de mim. Como é que eu poderia ser o pai daquela menina? Obviamente, com o transcorrer da temporada, a maquiagem foi ficando mais clarinha, na última eu era cinza. Obviamente, eu não tinha esse cabelo, assim, desse jeito, parecido com o de um amigo meu, um tal de, que toca guitarra na sua banda, o Vila, né? E aí, um belo dia, em São Caetano, morreu a temporada da peça. Então, esse foi o primeiro branco que eu fiz na minha vida. Você sabe que tinha um, eu não me lembro o nome agora, os caras, eu não me lembro, mas um grande ator negro brasileiro, e que fazia os grandes clássicos. Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira. Lá atrás, lá atrás. Ele fazia o palhaço e fazia o trágico. Exato. E se pintava de branco, quando ele fazia o Hamlet, etc. Exatamente, mas pintava era uma pintura mais amena. É, mas quer dizer... Não era aquela pasta... É, mas ainda não podia entrar como negro fazendo o Hamlet. E é um gano também, né, Jô? Porque no século XVII, século XVIII, os atores do teatro, do Boulevard, não sei o quê, eram todos negros. Negros, abre parênteses, né, mulatos, cafuzos, morenitos, nessa mania de mulatinho, arrocheado, mascavo, mas não sei o quê. O que me irrita é o seguinte, moreno. Moreno. Eu odeio moreno. Eu também. Moreno. Ele é moreno? O Bira não é moreno. O Bira é um negão baiano. É. Não é, Bira? Claro. Não é um negão baiano? Negão baiano. Agora, eu quero saber se é antes ou depois de meio-dia. Bem antes. Olha só, grande Milton Gonçalves, Robert Cassel, nós vamos para o segundo bloco, vou pedir para inverter os lugares, mas antes eu quero lembrar aqui, porque são coisas que a gente acaba esquecendo, que o Milton fez um dos grandes filmes brasileiros, que é o Rainha de Aba, que ele dá um banho. O que é que você está indo? Nós já conversamos sobre isso lá fora. Nós já conversamos. Eu não falei para você, Bira? Porque o Bira é a tia da Rainha de Aba. Vai, Vilhen, por favor, chama a Vinha. Tenho aqui ao meu lado agora o Robert Cassel e ao lado o Milton Gonçalves, que eu não vi há tanto tempo. É impressionante como a gente, de repente, é uma época que convive, que se vê, se frequenta. Depois tem um momento que se afasta, mas é como se eu estivesse com ele ontem. Eu queria mostrar a fotografia, foi achada na internet, do Benjamim de Oliveira. Cadê? Deixa eu ver. Olha aí lá. Dá para tirar. Pilotinho, tira aí a grua. Olha ali. Olha lá. É, era um ator. Olha em cima, ele maquiado de branco ali em cima. Pois é, naquela foto em cima, à esquerda, fui eu na peça lá. Ficava com essa cara. Ficava assim com essa cara. Você sabe que tinha, eu tinha escrito um, começado a escrever um roteiro em cima do Teatro de Arena, em que tinha um ator negro que para fazer, para ganhar a vida nos circos, etc e tal, ele fazia um número de Al Jolson, só que ele tinha que se pintar de branco para fazer o Al Jolson. Muito bom. E começava com ele tirando a maquiagem de branco, aí você vê que ele já era preto embaixo, quer dizer, era negro, não precisava ter aquela maquiagem toda. Mas são coisas que os atores passaram. Você sabe? Por que... Por que... Milton fala inglês perfeito, não? Não, não, não. Eu tenho visto você em muitos filmes, em muitos filmes americanos, fazendo terrível, terrível, gente, bandidos. E o que você diz? Ele é doido. Ele é doido. Ele é doido. Ele é bom, realmente. Como você veio a Brasil para fazer este filme? Well, I started coming here about four years ago. I teach acting workshops, mostly in Europe and New York, and I was invited here to do one, which I thought was really exciting. A producer here named Gustavo Muniz invited me to do a workshop. Right. And that went very well, and I started meeting people, and Bruce was in a couple of the workshops, and we got to be friends, and we were throwing a lot of projects around, you know, a lot of possibilities that we can do, and he came up with the diary of Anfranc, and I thought that was interesting. He said it hadn't been done much in Brazil. No, it's true. Yeah, and also his sister was in the workshop and was terrific. I mean, absolutely terrific, and he said he wanted to play Anfranc, Yasmin. I said, well, if anybody can play Anfranc, this girl can play Anfranc. She's just a natural. Yeah, it's a difficult part. She has so much life and so much... And she's beautiful also. Yeah, she is. That's funny. But your workshops, how long, how many days do you stay for? Normally they're two weeks. They're like ten days all day long. All day long? Yeah, sometimes they're one week, but usually two weeks. And what part of this workshop is absolutely like the Lee Strasberg method? Pretty much all of it, except it's compressed into ten days. Sure, sure. We do a lot of the things that were done at the actor's studio with Strasberg. Sense memory, a certain relaxation exercise, private moments, all of these sort of things. The whole idea of it is so that the actor more really experiences the role instead of just acts it, so that you start to live the part. Living the part. And I don't know if you know, but in Brazil, one of the first actors and directors to use Stanislavski was Eugenio Kuznet. He was from the arena. And there is a beautiful documentary called Le Siècle de Stanislavski, the Stanislavik's Century. And one part of it is dedicated to Eugenio Kuznet. Exactly. Sabia disso? Porque, bom, você trabalhou com ele, mas que ele é tão importante que ele está registrado como um dos importantes trabalhadores e divulgadores do Strasberg. Eu costumo dizer que Eugenio Kuznetsov, para ser mais, coronel do Exército Branco, no Brasil, foi a pessoa que nos apresentou no teatro de arena e nos decifrou de maneira suave, tranquila, Stanislavski, Konstantin Stanislavski. E foi aquilo, usando aquela forma, aquele meio de atuar e de estender o nosso conhecimento, foi com ele, Eugenio Kuznetsov, que nós demos aquele salto qualitativo. Eu sou muito emocional e eu me lembro dele, aquele homem, com aquele sotaque de russo, fazendo um líder num morro, numa favela, e a gente acreditava que ele era do morro e da favela, tal habilidade e capacidade e sentimento que ele tinha enquanto ator, usando essa coisa do Stanislavski. Que é difícil, às vezes, decifrar, mas é isso que é o fundamental. Eu disse que, ok, Brecht, Bukowski, tudo depois disso, mas você não pode correr de Stanislavski. Não, não. Você pode correr, mas você não pode esconder. Não, é a base. Mas é a base. É a base. Eu acho que é a base, eu acho, é a base. É a base de associação. em termos, qualquer qualquer método que você escolhe, ou você escolhe, mas o base... É a base de associação finance. É a base de associação finance, que associação financeira. Mas mesmo quando não é a realidade, a school de acting tem que ter algo de realismo. Sim, não é naturalista, mas se não é real, você não acredita. Você não acredita. Mas existem diferentes levels de realidade. There's a different level for farce, for tragedy, for melodrama, for avant-garde work, Shakespeare. I've seen a play in New York with the dollhouse, with midgets, with dwarfs, by a famous director, I don't know, I can't remember the name of him. It was in Brooklyn, in a big St. Anne's playhouse, a theater. Oh, St. Anne's. St. Anne's. I think I have a... I think I brought photos of the show and see if I found the name of the director. Okay? And it was a brilliant idea, because it becomes, during the play, it starts to become a big opera. And I thought it was the only way to really play, to really play now, to play Ibsen. It had to be different in some way. And because I saw another Ibsen, it was Edda Gabler, Broadway, and really it didn't... Because they did it normally. Very, very normally, with Mary Louise Parker, which I think is a great actress, but she couldn't. She couldn't do it. So I think that kind of Stanislavski school, it goes forever. Well, this is also why, in fact, I was thinking of casting someone like Milton, because the story of The Diary of Anne Frank is a wonderful story, but we all know it now. Sure. After 50, 60 years, we know it. And yes, it's terrible what the Nazis did, and yes, 6 million Jews died and so forth, but the Cambodians did too. The Armenians did too. The Africans. The Tibetans, the Rwandans, the Darfurians, all of us. In Africa, sometimes 250,000 people killed in a day. Right. Tootsies, you toots. Sorry? Tootsies, you toots. Yeah, yeah. Exactly. And so the point is that it knocks us off-center to see a great actor like Milton in the role of an icon like Otto Frank. We don't expect it. We see it, and we see how he loves his family. We see the interactions. We see his, I won't give it away, but his amazing speech at the end of the play. It rips our guts out, and we say this is all of us. This isn't just Jews. No. This isn't just blacks. This is all of us. That's why I love this picture here of Milton as Otto Frank with the yellow star. Yes. And what I felt fantastic, it's so many, how many actors in this? Twelve. This is, today is a rare thing in Brazil, to put twelve actors in the play. This is why Bruce is poor. Bruce, how did you get a patrocínio? We always say... We have a patrocínio, yes. If not, it would be possible, right? You're not going to talk about who is the patrocínio? Two companies. A Queiroz Galvão, Queiroz Galvão Construção, and a SH, which are companies of engineering, ligated to the construction, which patrocinated and facilitated the production of the show. That's right. That's right. That's right. That's right. We have to 8th of August. And it's 5th to 5th. 5th to 5th to 5th. 5th to 5th to 5th to 5th, in the Maison de France, in Rio de Janeiro. Great. Because this is a lot of times, you make fewer spectacles per week, right? That's right. That's right. That's right. I, when I write a spectacles, I write a question. I'm going to ask you. I'm going to ask you, for they were going to watch this show, because he plays very deeply in the issue of intolerance. You've already talked about it. I would like to add that in the issue of intolerance, in the issue of racial, in the issue of violence, and in the brutality that sometimes people see it points. Quando você olha, já era gente, quando ao final da Primeira Guerra a gente viu aquelas revistas distribuídas pelas relações exteriores dos Estados Unidos, a violência e a brutalidade naqueles campos de concentração e, me perdoe, de extermínio, pessoas mortas como gado, pessoas mortas como bichos inertes. É isso que nós estamos tentando levar para o teatro, para a compreensão e para a melhoria e para o salto de qualidade da sociedade como um todo. É um espetáculo fundamental que merece a presença de todo o público brasileiro, não é só por eu estar lá. É porque teve uma direção maravilhosa, tem um elenco fantástico de pessoas, que se eu citar um vou ter que citar todos, se nós brigam comigo lá. Mas é um espetáculo que nos consome, porque nós todos nos entregamos a ele, como se estivéssemos entregando nossa alma a Deus. Com toda força, com toda energia. E esse espetáculo merece e deve ser assistido, prestigiado por um esforço deste jovem. É um jovem, o Bruce é um menino. Eu fui ao bar mitzvah dele, mas já o conhecia antes. Não foi ao bar, eu ia ao bar mitzvah, que tinha coisas lá para comer. Virou judeu, Luar. É, judeu. Entendeu? Eu acho que eu não sou judeu, eu sou um pai angustiado com a violência que se aproxima da minha família, da minha mulher, das minhas duas filhas, dos meus amigos, dos meus parceiros. Eu acho que a gente tem, na minha ótica, a gente tem que, sim, fazer uma série de outras coisas, mas prestigiar não só nós, mas o teatro que se faz hoje no Brasil, que precisa da nossa presença. Precisa da presença do público hoje. É verdade. Muito obrigado. Eu descobri, pedi para catar na internet uma foto do Dollhouse, é do Lee Brower. Lee Brower, the director. Cadê a foto? Olha só. The girls, the actresses are normal size, and all the men are dwarfs. Are dwarfs. You can see that. And they are brilliant actors, and it's amazing because it reads more intensely the feminism problem where the women were treated as dolls, as objects. Gente, eu conversei aqui com o Milton Gonçalves e com o Robert Kassel. Também gostei. Daqui a pouco a gente volta. Uou! Obrigada. Obrigada.